Agora eu gostaria que você completasse esta frase, se chorei ou se sorri, o importante é que... Quem é que não conhece isso? É que emoções eu vivi. Hoje à noite tem o especial do Roberto Carlos. E olha, alguém deu um pulinho no Rio de Janeiro para conversar diretamente com ele. Pois é, não fique enciumado, tá? Mas foi muito legal, vamos assistir. Olá! Olá! Tudo bem? Bem, e você, Lina? Dois beijinhos, é no Rio de Janeiro é assim? É, dois beijinhos aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Elisa. Tudo bem. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Já que hoje à noite, dia 20, sexta-feira, nós temos uma festa e somos todos convidados, eu acho, para este evento, né, Roberto? Com certeza. Eu vim aqui pessoalmente, então, ao Rio de Janeiro, à Urca, para saber com o anfitrião, o que a gente espera desse evento, já que todos nós vamos participar. Esse ano é um pouco diferente, o meu especial, porque foi gravado de duas excursões que eu fiz lá fora, né? Uma na Europa e outra pelos Estados Unidos. Então, foram selecionados os momentos especiais desses shows que eu fiz lá fora. Então, o meu especial, basicamente, é essa temporada lá fora. Então, você está cantando para outras pessoas, muitos brasileiros, claro, né? Porque tem brasileiro em todo cantinho. Mas pessoas também que falam outras línguas e mesmo assim estão conectadas ali com a tua canção e muito com o amor que você canta, né? E o final a gente fez lá no Ópera de Arame, em Curitiba, que é um espaço, uma casa maravilhosa, um teatro lindo, lindo. Enfim, então a gente fez o final lá e vamos usar algumas coisas de lá também. Um pouco especial do Roberto, assim, pode até não ter ceia de Natal, mas tente ter Roberto Carlos no fim do ano de todo mundo. Obrigado. Acho que esse presente é para mim mesmo, né, também, né? E essa tradição é antiga, viu? O Roberto está com 78 anos e começou a cantar muito jovem. O primeiro especial no fim de ano da Globo foi em 1974 e sempre ao lado dele, artistas queridos pelo público. A estreia foi com o Paulo Gracindo, que fazia o maior sucesso na década de 70. De lá até hoje, foram muitos momentos especiais. Como fazer isso de maneira diferente, né, e poder sentir sempre essa mesma emoção de cantar para as pessoas e receber esse amor que vem do público para você? Nossa procuração é fazer bem feito. É fazer realmente uma coisa bonita, mesmo que se pareça com algumas outras coisas, mas eu tenho sempre convidados, entende, nos meus especiais, que tem dado uma cor toda especial, um colorido todo especial e momentos especiais com os convidados que eu tenho tido. E, enfim, eu acho que o que é importante para nós é fazer bem feito. Esse negócio de fazer diferente é muito relativo, sabe? O importante é fazer bonito, sabe? Com ótima qualidade. Com muito amor. Como a gente pode fazer com amor e, principalmente, dar amor em tudo isso. Então, hoje à noite, depois da novela, vocês vão poder aproveitar mais um especial do Roberto Carlos. Obrigada, Roberto. Estaremos juntos, viu? Obrigado, viu? Olha, tem gente que não sai de casa por nada hoje. Vai ficar grudada a televisão. Gente boa, ele, né? Simpático. Muito, sim. Gentil. Foi muito carinhoso com toda a equipe. O pessoal está comentando que eu fiquei tão inspirado que eu vim até de azul a lá. Roberto Carlos está aparecendo mesmo. Mas foi muito especial, recebeu a gente super bem. Especial do Roberto Carlos, hoje à noite, depois da novela. Vocês vão poder curtir e se emocionar, né? Tem gente que chora horrores assistindo.